Olá pessoal, só de pensar no tema de hoje já dá água na boca. O Momento do Campo vai falar de uma tradicional cultura da produção de doces na zona rural. Nós fomos conhecer uma propriedade em Santa Rita de Minas que tem apostado desse produto como alternativa de renda. Não sai daí, voltamos já já! Os doces típicos do Brasil começaram a surgir no querido colonial, especialmente a partir do século XVIII. Com a instalação em grande escala dos engenhos de açúcar, um fator que contribuiu com a produção foi a fartura de frutas encontradas no nosso país. Com o mamão, por exemplo, se fazem a infinidade de receitas na culinária. Pode-se utilizar o fruto maduro para doces em compotas ou verde para sobremesa em calda ou cristalizadas. Uma produtora rural de Santa Rita de Minas viu trabalho com doces artesanais com a possibilidade de fontes de renda. Ela decidiu investir na produção de um saboroso doce de mamão recheado com doce de leite com coco. Só de olhar já dá vontade de experimentar. Eu colho o mamão e depois lavo bem direitinho ele, passo de molho na água sanitária um pouquinho, corto ele, as tampinhas, limpo tudo direitinho, tirando a semente, rapando tudinho até ficar limpinho. Coloco um pouquinho de molho no cal, só uns 10, 15 minutos, depende muito, eu que tenho que ver lá o ponto direitinho. Se passar fica duro demais. Depois lavo o tacho direitinho, de cobre, tem que ser em tacho em cobre, porque senão a cor dele não fica verdinho. E levo assim lá para a fornalha, coloco no tacho, tampo com a folha de bananeira para cozinhar, porque senão o processo de cozinhamento demora muito. Tampo direitinho e ali fica, né, cozinhando umas duas, três horas, né, porque demora muito o cozimento. Retiro ele depois, né, que tá cozido, que eu vejo que tá bem cozidinho. E pego e tiro a água, não posso deixar esfriar, porque senão, né, pode encruar. E coloco a água de novo no tacho, mas aí agora com açúcar, né, fazendo a calda, né, e deixo a calda ferver um pouquinho. Não posso deixar o bambuco esfriar, não. Tem que colocar ele quente lá dentro e depois, né, coloco ali. Deixo ferver uma hora, mais ou menos, retiro ele e depois eu pego e deixo esfriar somente no outro dia. Esse processo, repito por ele quatro dias. Não posso deixar a calda engrossar demais. E no último dia, eu coloco no tacho novamente de cobre e deixo a calda engrossar até cristalizar. A princípio, a doceira massa não tinha muito conhecimento na área de produção de doces. Mas a sua persistência e dedicação foi tão grande que ela se tornou uma referência no que faz. Atualmente, ela produz em média 40 doces por semana. Um verdadeiro sucesso na região. Eu nunca fui doceira, não sabia fazer doce algum. E por ter, né, começado a participar da feira em Santa Rita, do agricultor, aí eu pensei, eu vou ter que fazer uma coisa nova, porque estava caindo muito, né, o comércio lá não estava bom. Aí eu falei assim, não, vou ter que arrumar alguma coisa. Aí eu pensei no mamão, porque é um produto que a gente tem aqui na roça, né, e pesquisei, mas não achei nada que pudesse, assim, me auxiliar. Mas, sim, pesquisando uma coisa e outra, deu para encaixar tudo e conseguir fazer esse doce. A satisfação dos seus clientes é o principal objetivo da doceira. Por isso, ela procura trabalhar com produtos de boa qualidade. Uma grande vantagem é que o mamão, que é a base dos seus doces, está disponível em sua propriedade. Segundo Márcia, ela tem a missão de produzir os seus doces de uma forma que encantem as pessoas o seu sabor. Estou todo sábado em Santa Rita, na feira do agricultor. Lá na Avenida Brasil. E de 8h ao meio-dia, estou lá todo sábado. Quem quiser, ou então, me encomendar pelo zap. Aí eu tenho o Facebook e está lá meu número lá. Aí, né, agradeço pelo reconhecimento a vocês, né, do meu doce. É muito bom. Eu gostei muito de vocês terem vindo. E hoje, nas dicas e curiosidades do momento, vamos conhecer um pouco mais sobre a origem dos doces tradicionais brasileiros. Confira aí. As primeiras sobremesas legitimamente brasileiras foram feitas de frutas como a manga, carambola, goiaba, caju, banana, coco e mamão. Também era muito popular a banana assada ou frita, com canela. As iguarias também eram preparadas com mel ou então um mosto, que é o sumo das uvas que ainda não passaram pelo processo de fermentação. Algumas receitas poderiam levar até um mês para ficarem prontas, como é o caso da conserva da casca de laranja. Por isso, eram mais comuns na mesa das pessoas com melhores condições financeiras. Com a substituição por açúcar, o tempo de preparo foi reduzido para 10 dias, conforme relatos em livros do século XVIII. Com a evolução na forma de adoçar, os doces em calda e as compotas de frutas foram se tornando mais acessíveis e populares, tanto no Brasil como na Europa. Os portugueses mantiveram suas tradicionais receitas à base de ovos e acrescentaram ingredientes brasileiros. Assim, surgiram doces como o quindim, ambrosia, bombocado, manjar, o pudim e muitos outros. Em cada região do país foram surgindo receitas típicas de acordo com o alimento que era mais comum ou mais abundante. Assim, o hábito de comer determinados tipos de doce passou a fazer parte dos costumes locais, tornando as sobremesas parte importante da culinária brasileira. Dentre os doces tradicionais brasileiros, qual é o que você mais gosta? Conta pra gente! Deixe seu comentário nas redes da UnecTV. Hoje, o momento no campo é muito saboroso. Conhecemos a produção de doce de mamão recheado de doce de leite com coco. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau! Tchau!